Oi, eu sei que esse vídeo tá sendo atrasado, no caso a gente tá em julho, mas é porque esse vídeo é muito difícil de editar e eu tava com preguiça, então eu queria começar dizendo pra vocês compartilharem esse vídeo porque... Também queria falar que sim, tem a primeira parte desse vídeo que vocês podem clicar no izinho e assistir, aí vocês voltam aqui pra assistir esse, e basicamente a Milena tá falando as músicas dela, da playlist dela A playlist dela são as músicas que ela mais ouviu em 2019, a minha playlist são todas as músicas que eu gostei, que foram lançadas em 2019 E as que eu gostei mais são as que eu falo e aparecem com esse fundo aqui, e as que eu gostei menos aparecem com esse fundo aqui A minha é Light 2X, nossa, a música é linda, ninguém canta Ainda é Fancy O que é meu? Música Depois a minha é ass ass tá reunido Música Fancy Música 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 Ai, essa música é linda Lembrou? Não A minha é Cause I Love You, da Lizzo Ai, a minha é Minu, da EXID Depois é This Night Away, do Twice, que foi a música que eu mais ouvi em 2018 Pera, This Night Away foi uma música que você mais ouviu de 2018? É Nossa E eu ouvi muito ela em 2018 Que é boa, né? Menor música do Twice É Bikki Pikki, do Wacky May Depois vem Aurora 2X Boogia do Call Me Girls Boogia E esse álbum é lindo LINDO Depois o meu é Black White, do Corey Este 4K Deixa eu falar Meu flopado, deixa eu Tá Então Ele é bem flop, mas as músicas dele são boas Ele é este 4K Tem um Black White Assista o meu vídeo no show do 4K Tem eu gritando e passando vergonha Depois tem For Miss Nine, tem fã 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 É muito bom Fã E Love Bomb também Que Love Bomb lançou em 2018 Nossa, que é muito boa E eu esqueci de colocar no último vídeo E é muito boa É muito boa É a minha próxima é High School Sweetheart da Melanie A minha é só minha Birthday Dizinho A minha Próxima é Illumilu Da Bilihage A minha Zinho, Zinho, Zinho É, o próximo é My Way do AX A minha próxima é Bird Day Já falou dessa, né? É verdade! A próxima é OO A minha próxima é Medo de Idol e é Senhorita A minha é Snappin' A minha é Twitter, a Roaça também já foi Snappin' Snappin' I'll let you go A minha é solo da Jem A minha é o Shaker da Lennie Stay do Itis Tem muito Itis, porra Ice do Itis Tem muito tempo Não dá pra não considerar, mas sim. A minha é Cashmere, você não já ouviu Cashmere? Já, eu não gosto. A minha é a Joe's Everglow. Se lavar ela, então eu posso ir para a minha é. Compensar pela minha é. Pop, 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 popsicle! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, a minha pretty voice do pentagon A minha umpa, umpa Umpa, 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 um Nossa, eu lembro quando eu cortei o cabelo assim Fala toda essa música e eu fui fazer assim, né Porque antes eu tinha cabelo grande, eu não conseguia fazer assim Então eu fui fazer assim e não tinha, eu fiquei triste Depois da minha é Days in White, do 80's Essa música é muito boa A minha é You Make Me Views Beijo Eu vou pular essa repetida Então a próxima é a Memos, do Rizzi A minha próxima é Déjà vu Nossa, que música boa E a próxima é Wind, do 80's Vejam o stage do 80's de Wind, que é o melhor stage que eles têm A minha próxima é Wonderland, do 80's A minha é o Lunchbox Friends Lunchbox Friends A minha é Deep, do Hinepia A minha é Deep, do Hinepia A minha próxima é Peekaboo, do Red Velvet e no Atemporal A minha é Deep, do Hinepia A minha é Deep, do Hinepia A minha é Deep, do Hinepia A minha é Hip, do Hinepia A minha Detention da Melanie Martin E o site do Red Velvet Nossa, isso é boa Bomb, bomb do Card Fake and True do Twice A minha é um pouco louco do Coco Sim Um pouco louco Nossa, eu amo essa música, gente A minha é Tamzã, do Momoleng A minha é Mist, do E-T-S Eu vou fingir que a minha já acabou Sweet Kales, do Day 6 Um pincel Nossa, sabe a última música que eu mais ouvi de penalista? Eu vou colocar, eu quero ver se você lembra Se chama Dick and Jay Pinto e Jani Hello My Twenties, Age of Youth Assista, é o melhor dorama que você vai assistir na sua vida Foi o único que eu assisti porque eu não tenho que passar espaço Você nem terminou, né? Não Ai, tá chovendo Não dá não, eu rio É você? Essa é uma vagabunda